Mas eu briguei na escola, tá? Tu sabe que não pode brigar, mas por quê? Porque uma menina grandona foi implicar comigo na sala E tu falou o que pra ela? Tá pensando que eu tenho medo de tu? Vai ver no recreio Sério? Tu fez o que no recreio? E nada, eu me escondi Escondi o por quê? Grandona Enrola, bate Joga de esse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem o irmão Sendo batizado e dizendo glória Aleluia O que foi isso que você pintou na boca? Tinta, ué Tá certo isso, Ayla? Não E por que você pintou? Mamãe, você comprou um batom pra mim? Não Tem que comprar um batom pra mim Porque tinta, ó, me bota na boca E por que você botou? Você não comprou meu batom Filha, a TV parou Você pode dar aquele jeitinho? Ah, obrigado Como que é a música que você fez em homenagem à Escolinha? É assim Nunca mais Volta aqui Nunca dá Rebola, dança, mexe Minha mãe não desce, porque eu sou crente